Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar mudando o navegador padrão do seu Moto G7 Play. O que seria esse navegador padrão? Por exemplo, pessoal, a gente tem como padrão o Google Chrome, né? Então, quando a gente recebe um link no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, geralmente ele vai perguntar, ele vai mostrar a telinha das opções que tem para você abrir o navegador e estar pesquisando na internet. Se você define o navegador padrão, o Google Chrome, não vai mostrar mais essa opção de quais opções tem para você estar abrindo esse link e vai abrir direto no Google Chrome. Ou seja, ele é um navegador padrão do seu telefone que você definiu. Então, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem essa definição. No caso, eu não vou ter nenhum link para estar mostrando para vocês, mas se vocês tiverem um link, ele vai mostrar as opções. Opção Google Chrome, opção Firefox, opção Opera GX. Então, se você apertar sempre esse aplicativo, ele vai estar definindo como padrão já. E se você colocar como uso único, uma única vez, por exemplo, ele vai estar mostrando essas telas todas as vezes que você apertar um link. Mas, se caso você quer definir logo de cara um navegador padrão, é bem simples. A gente vai vir aqui em configurar, entrar nas configurações. Vamos vir em apps e notificações. Apps padrão. A gente clica aqui. Aqui, pessoal, vai me mostrar uma lista de funções padrões que geralmente o celular tem. Por exemplo, o Google é um aplicativo de assistência para o celular. Aqui, se eu tivesse outro launcher, que ia mudar um pouco o layout do telefone, eu também poderia estar definindo ele como padrão. E não teria esse padrão aqui da Motorola, seria outro. Apps de navegação, como eu falei, geralmente a gente deixa selecionado o Google Chrome, que ele só vai abrir links para o Google Chrome. Mas, se você quiser, você habilita do Opera GX, por exemplo. E aí você pode estar definindo quais os aplicativos que você mais usa com um padrão. Aqui também, apps mensais, se você tiver outro aplicativo que faça a mesma função do apps mensais, ou de uma função ou outra, você pode estar habilitando aqui também. Identificador de chamada de spam, app de redilacionar chamada, caso você use esse telefone para mandar o telefone para outro celular, também tem esse tipo de função. Apps de telefone e abrir links. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria mostrar só para vocês como vocês podem estar alterando aqui para qual aplicativo padrão você quer para navegar na internet. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.